Oi pessoal, Fernando Augusto, coach especialista em mercado odontológico, vídeo 81 do desafio 365 dias E hoje eu lembrei de uma história muito legal, muito bacana, que aconteceu com o meu filho E a gente foi numa festinha de aniversário, ele tá com 3 aninhos agora E o ano passado ele tava com 2 e a gente tava numa festinha de aniversário E ele queria comer um brigadeiro, né? E na minha época eu lembro que o brigadeiro ele vinha só na bandejinha, só no papel, né? E hoje ele vem além do papel, ele vem mais um plastiquinho, né? E aí eu vi que ele tava se batendo ali pra tentar tirar o brigadeiro ali do plastiquinho, da forminha E eu peguei e tirei pra ele, né? Eu falei, tá aqui filho, toma um brigadeiro, né? E aí depois eu parei pra refletir sobre aquilo, né? Eu falei, bom, o que eu tô ensinando com o meu filho é isso, né? Eu tô ensinando a ele que qualquer desafio que ele tiver na vida, eu vou resolver por ele E não vai ser assim, né? Eu não vou conseguir resolver tudo por ele E aí no próximo, no outro brigadeiro que ele pegou, eu deixei ali ele perder Mesmo que fosse uns 5 ou 8 minutos Não sei quanto foi o tempo que ele levou ali pra conseguir tirar o brigadeiro, né? Talvez nem foi 5 minutos, né? Talvez esteja exagerando aqui Mas ele demorou muito, né? E dá aquela vontade de ajudar Mas eu queria que você ficasse com essa reflexão aí Será que não fizeram isso com você? Será que seus pais, seus familiares não resolveram muitos problemas pra você na tua vida? E hoje você tem dificuldade de resolver seus problemas sozinho? Será? É claro que a gente sempre tem que contar com a ajuda, né? Das pessoas que gostam da gente, que nos amam Mas será que não chegou o momento da gente procurar resolver os nossos problemas sozinho? Fica aí essa reflexão pra você no dia de hoje Se esse vídeo fez sentido pra você, curta, compartilha Se inscreve lá no canal Fernando Augusto Coutinho no YouTube Deixa o teu comentário aí que eu quero saber a tua opinião Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau!